Olá, o Cateia! Aqui que você fala, o Lobo. Aqui é a Pâmis. E esse é o casal na mente, Pâmis. Teve uma live muito show, né, ontem. Teve, no domingo. Ontem, pra vocês, foi domingo passado, não sei quando vai sair esse vídeo. Então, muito obrigado a essas pessoas, gente. Foi bem divertido, a gente upou alguns leves, conseguimos alguns pets, não é mesmo, Pâmis? Sim. Você conseguiu qual pet aí? Posso ter a tataruga agora. Pode ter a tataruga? Sim, eu rolo de canela. Muito bom, conseguiu rolo de canela na live. Mas tu conseguiu tomar um pet, não conseguiu? Ou fui eu? Ah, eu consegui o Krabby. Sim. Na live. Não sei se eu peguei outro. Ah, o Spitter eu peguei. Muito bom, com dois criaturas da água que foram pegos. Que já tem nome. Na live, já tem nome que a gente sorteou na live, não é mesmo? É, um pandinha. Isso, e... Então, Pâmis. Essa seed que a gente tá, não é a seed do jogo principal nosso. Não. A gente tá na seed 156-785-4123, tá? E, teoricamente, essa é a melhor seed pra upar do mundo. Assim, a melhor seed de todas pra upar. Se alguém tiver até uma seed que acha mais incrível que essa, pode comentar. Mas tem tanta dungeon, uma do lado da outra, que é muito legal a gente dar uma explorada. Então, primeiramente, vamos pra cidade que está logo ali, pra poder ver qual é o pet food que tem nela, tá bom? Tá. Então, Pâmis, já estamos aqui na cidade, tá? E, primeiro, vamos começar vendo pet food, né? Que não tem nada de mais, é uma balinha. Ah, maravilha, hein? Beleza, comprei, porque eu quero ter todos do mundo. Por que essa? Ah, inclusive, na live, né, o Dark Knight, ele tava cheatando uma lâmpada pra gente. Sim. E ela tem brilho infinito, olha só. Meu Deus, ela ilumina até a alma. É, só que é cheatado, olha só, dando a brilha lá longe, ó, tem um brilho infinito. Porém, como a gente tá na nossa série, eu falei que eu não usaria, então eu vou pegar minha lâmpada lendária mesmo. Vamos, o básico mesmo. Já tá bem bom, vou dropar as outras lâmpadas cheatadas aqui, a tudo. Pra provar pra vocês, pra gente não ter item cheatado durante a série, pelo menos. E é isso aí, tem uns itens pra vender, mas não tô com vontade de vender, porque eu quero descobrir os mistérios dessa CID aqui. Mistérios. Olha só, Palmas, eu tô indo numa pousadinha, aqui do lado, nessa INN, que nunca vi uma cidade ter tanta pousada, uma do lado da outra. Pois é, né? Pois é. Aqui. Ó, por que que eu tô indo nessa pousada, Palmas? É pra vocês entenderem por que que essa é a melhor CID pra vocês uparem. Tá vendo aonde que tá os... Você tá no pé de uma pousada, Palmas? Eu preciso que você venha pra uma pousada também. Tô indo. Tá, Palmas. Fica falando com ela, tipo, freneticamente, assim. Eu vou alinhar aqui com o Norte, ó, o Norte é pra cá. E fica falando com ela várias vezes. Não, não tanto, assim. Vai, ó. Se vocês perceberem... Pode ir, vai indo, vai indo, assim, ó. Se vocês perceberem, aqui, ó, tem um quadrante inteiro de quests. Em todos os lugares, assim, ó. Seguindo uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, ó. Se vocês não perceberem o comportamento de onde tá os xizinhos, entendeu? Então, tem tudo que é lugar quest, tem tudo que é lugar dungeon. Tem muita, muita, muita dungeon nesse mapa. Com certeza, se você iniciar nesse mapa, o level 1, você consegue pra mais do level 100 só nesse mapa. Tá bom, Palmas, já. Agora eu vou fazer de novo, porque tá longe, né? Então tá, então faça uma mais... Ali, ali mesmo que eu queria ir. Nessa que tava aqui, no canto de... Chegou, eu não tô mais, né? Não, consegue sim, pode ir. É que tem muita dungeon mesmo. Ó, até amanhã. Pode ser qualquer uma lá em cima mesmo. Vamos lá. Se ali não. Se ali não. Se ali não. Se ali não. Pode ser. Aí, fechou. Por que que eu quero essa aqui, Palmas? Por quê? Eu pergunto. Vocês vão ver. Vocês vão ver quando a gente chegar lá. Vamos pra lá. Vamos lá naquele ponto agora. Show. Ó, cheguei no castelo, mas na verdade o lugar eu tinha calculado errado. O lugar que eu queria é o Lycoror Forest. Tá vendo que Lycoror Forest é vermelho. Mesmo pra mim, pra gente, no caso, que já está no level 44 e 45, tem lugar vermelho. Tem logo em seguida aqui um castelo, que pra gente é azul. Tá vendo que até a gente vai olhar aqui o que eles fazem. Ó, já matei um monte ali. Deixa eu só matar esses carinha aqui, infeliz. Ai, 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 eu rolei. Não rolei muito bem, não. Ó, o bichão grandão, tô no poção. Aham. Desgraçado, né? Ai, morri mesmo pros caras aí. Não olhei pra minha vida. Ih, mago. Mão de mago. Ah, os magos são da desgraça mesmo. Caraca, onde que tá você? Morre. Droga, eu tô morrendo demais. Tá morrendo aqui? Eu tô batendo com a cara na parede. Meu Deus. Tá complicado, hein? Então, vamos dizer. Foi tranquilo de matar eles, não foi? Foi de boa. Dropou alguma coisa decente, alguma coisa assim? Olha, isso aqui foi normal. Foi um mago, bem normal, assim, 40. De HP. Normal, por enquanto. Entendi. Então, Palmas, olha só. E vindo pra cá, já deu pra ver algumas das quests, ó. Só daqui até aqui, a gente já achou três quests. Sim. Vamos dar um pulinho ali nessa floresta vermelha, que eu quero mostrar pra vocês os bichos que tem lá. Sim. Opa. Indo pra lá, o que a gente acha? Uma tartaruga. Exatamente. A Palmas tem o pet food da tartaruga, então... Ai, não, 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 não. Ah, filha do mamãe. Quem que tá batendo? Matou a tartaruga na hora. Filha do... Você não é amiga não, desgraça. Nossa, cara. Parece até o Mundrago agora. Mundrago. Pô, cara, que trollada que tão humano. Eu não acredito. Pensei, meu Deus, o Mundrago está aqui? Ele entrou no serve? Eu não acredito. Caraca, velho, matou. Então, vamos em busca de mais uma tartaruga, né? Poxa, eu fiquei feliz que a gente achou a tartaruga. Poxa. Então, tá, então, de volta ao plano inicial, que era... Vamos continuar, né? Que era ir até a floresta. Então, bom, a gente tá na floresta que eu queria mostrar pra vocês. Olha só. É aqui mesmo. Vocês viram que a gente acabou de passar pra um castelo que a gente matou super fácil. E do lado, tem uma floresta com bicho mais quatro, Poxa. Vamos tentar matar um bichinho desse. Só um. Ele é mago. É, vamos se esconder aqui. Vamos se esconder atrás da árvore aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu tentar derrubar ele. Ai. Calma, ele tá vindo, tá vindo. Tá indo aí, deixa eu pegar. Toma. Ai, não cai. Ai, meu Deus, ele não cai. Nossa. Te matou também? Até me deu o coração. Pois é. Nossa, ele matou muito forte, muito rápido. Vamos tentar matar um que não... Meu Deus, olha os bichinhos aqui, são tudo mais... Tudo, tudo mais quatro, né? E é difícil... Vamos pegar um aqui, só. É difícil a gente achar bicho mais quatro no jogo. Não é? Não é tão cúmulo. Esse corvo parece inofensivo. É, vamos tentar acertar o corvo. Vem cá, corvo. Traz ele. Ó, venha. Eu vou tentar derrubar ele, não sei se ele... Não, mas ele vai morrer, vai morrer. Não é? Morreu. Morreu, show. Show. Tá, vamos tentar matar o Beater agora. O Beater é pesadão, hein? O Beater é pesado, vamos tentar matar. Isso, isso. E cuidado com a tua vida. Poxa. Nossa, é muito cheio de vida. Aí, caiu, 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 caiu. Acho que ele não caía, não. Vamos morrer, vamos morrer. Deixa eu ver a minha poção, vamos ver a minha poção. Morreu. Show. Ah, deu pra... Nossa, foge. Meu Deus. Mas, Thomas, cada um desses que a gente mata... Deixa eu tentar também fazer alguma coisa aqui. Deixa eu carregar minhas shurikens aqui. Isso, vai atacando eles aí. Ataquei, ataquei. Tem que ser nessa estratégia aqui, ó. Não vamos atacar a mago não, que mago é da desgraça. O mago mata a gente fácil. Ó, o molezinho da desgraça aqui também. Nossa senhora, quase morri. Ele quase morri também, deixa eu até beber uma poção aqui. Joguei shuriken. Isso que é aventura. Pois é. Aí sim que é difícil, entendeu? Aí sim que é adrenalina. É, e esses bichos mais quatro tem tanta chance de dropar coisas lendárias, gente. Tem que... Você não tem noção. Meu Deus, mata ele, louco. Tô tentando. Vai. Nossa, bate um montão. Ele tá insistindo em mim. Calma. Peguei ele. Não. Caiu, 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 caiu. Vai, bate. Morreu. 18 de XP. Cada bichinho desse. Meu Deus do céu. É claro que pra dar equipamentos lendários tem que ser os bichos tipo orc, né? Que tá... Que tem por aqui. Exato. Então vamos um pouquinho mais pra... O grão não, mas um bicho, um orc mesmo, normal. É? É um guerreiro, né? Que são os protetores aqui do chefão. O chefão a gente nem vai tentar chegar lá. Ah não, né? Mas eu queria matar um, pelo menos, pra ver se os drops realmente são bons aqui. Vamos tentar. Vamos matar um. É. Ah, tá ali, ó. Que não seja mago, tá tudo certo. É, a gente tinha que pegar alguém que estivesse sozinho, porque três juntos aí é complicado, né? É, se a gente não dá... Toma alguma coisa e come alguma coisa, porque tua vida não tá muito boa. Tá, eu tenho poção aqui, eu vou... Eu vou consumir essa poção mesmo. Então vamos procurar alguém sozinho aqui e a gente já volta. Aqui lá tem três. Ó, achei um orc guerreirinho sozinho no acampamento. Ah, não tá sozinho, mas acho que eu consigo chamar, é só ele. Vou tentar chamar, tá? Ah, chama aí. Tô chegando ainda. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha, porque agora tá chegando outro carinha ali, eu fiquei preocupado. Ah, não, agora tem três juntos, puxa. Agora piorou a situação. O cara tava sozinho ali, deixa eu ver se eles vão se mexer. Ai, tem dois aqui. Tem onde, Fomos? Tem aqui, ó. Neste curinha aqui, ó. Tem, né? Tá. Tem. Chama o guerreiro ali. Vou tentar chamar o guerreiro lá de trás ou esse aqui? Do canto. É, o de trás, eu acho. Ah, o de trás lá, o de trás eu vou tentar chamar agora. Ih, jogar shuriken. Joguei. Veio só um, veio só um. Beleza. Esse igual, opa, a vida dele já diminuiu legal, hein? Isso, vamos, isso, 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 isso. Vai, vai. Esse vai morrer, esse vai morrer. Esse vai, esse vai. Morreu. Beleza. Só dropou moeda, mas a gente conseguiu matar. A gente vai tentar matar aquele outro pra ver os loots, mas antes, gente, eu queria agradecer as pessoas que comentaram no outro vídeo. Não, eu fiz aquela brincadeira, assim, tipo, ah, comenta tal palavra, né, se você viu o vídeo até aqui, e eu disse pras pessoas que só vai valer quem comentasse dentro do meu comentário, no meio do vídeo. E tem muita gente que realmente viu o vídeo todo, Pâmis. Sim. Não foi pouco, não. Nossa, Pâmis, então vamos lá, vamos falar o nome de todo mundo aí, vamos agradecer. Começa, Pâmis. Gabriel Batata, Marcelo Ferreira, Sônia Soares Bruno. O Dark Knight, a Vanilda Ribeiro, Gabriel Tornado, Torquato. Torquato. Andy Oliveira, Doralice Magno, Quirito BR, Extremo, hashtag Power Up. O Gustavo Clash Royale, o Adriano Gameplays, o Miguel Tavares. O Vitor Souza, X Aura BR, Enderboy BR, Ultra Power Games. E daí tem o Igor, Cali... Calil. Calil, o Zueiro123, o First Blood e o Esgo. João Vitor, Saraiva, Akizami, Luiz Henrique, Tiago Lacerda. O Riversong, o Samuel Craft, o Gamer School, o Ivone e, finalmente, o Monotank Games. Gente, muito obrigado pra vocês. Gente, teve quase 30 pessoas que comentaram. Muita gente. Pô, vocês são demais, cara. Vocês são demais. Muito obrigado. Então, vocês estão provavelmente vendo até aqui o agradecimento. Espero que sim. Vamos matar agora em agradecimento aquele Goblin lá da frente. Vai, jogar um xuriquenzinha, chamei. É mago, não. Tá vindo. Arqueiro, arqueiro, morri. Arqueiro, puta. Eu tava sem vida. Que desgraça. Calma, eu tô indo pra aí. O teu bisório de focinho tá dando conta dele ali. Tá dando pau nele. Os Plane Runner me atacando. Meu Deus, tá vindo dois, Lobo. Opa, opa, já consegui auto-loot aqui, Pames. Consegui uma cesta de fruta e o escudo dos Plane Runner aqui do lado. Senhor, eu tô tentando matar sozinho. Tá, eu tô indo aí te ajudar. Eu tô indo aí te ajudar e joguei o xuriquenzinha. Bloqueei, bloqueei. Joguei o xuriquenzinha, dei uma amassada de pau. Ai, senhor. Vem, vem, vem. Opa. Isso. Boa, Pames. Ó, calma aí. Nossa, pra ti. Olha só, olha só. Que telendário, tá vendo? Esse mapa é muito gostoso. E não é só esse lugar. Tem vários outros lugares tão difíceis quanto esse. Outros que são mais difíceis. E outros ainda que são bem molezinhos. Então, se você tá começando agora, essa é a seed ideal pra você. Porque tu consegue... Sabe, tem uma dungeon lá facinha, daí tu upa, vai pra outra. Vamos lá matar aquele ali também. Vamos lá perto. Aquele arqueiro, aquele arqueiro. Vamos lá pra frente ali. Pera aí, vou chegar com tudo já. Então chega com tudo, vai. Ops, tô vendo. Ai, não derrubou não. Ixi. Ai, 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 ai. Churiken. É muito pesado. Calma, calma. Tem gente, deixa eu beber uma punção e me esconder atrás da árvore aqui. Ah, meu Deus, atrás da árvore tem mais gente. Sim, lobo. Aqui, ó. Tá, beleza. O cara tá vindo aqui pra me pegar? Tá vindo é três já. Três não, só. Você chamou o do da árvore? Não chamei ninguém, só tem um ali. Não? Só tem um aqui vindo me pegar, ó. Ai, então eu tava vendo a flecha do teu besouro, então. Isso. Agora vai, agora vai, agora vai. Mato, 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 mato. Agora vai. Dropou moedinhas. Ah, Pamis, olha só, eu matei um Plane Runner ali atrás, ganhei uma cesta de fruta, que graças ao nosso aplicativo, que é rápido e fácil de abrir ele, a gente sabe que a cesta de fruta é referente a mosca, Fruit Basket, exatamente, ó, mosca, muito legal. Nosso aplicativo em breve vai estar pronto, que eu gostaria que vocês baixassem. Em breve. E eu também ganhei um escudo, Pamis, pra você. Mas não é lendário, é escudo normal, então tá bom. É, não, não. Tem mais alguém pra gente chamar ali? Tem, na árvore ali, ó, no escurinho ali, ó. Sabe, mas são três juntos. Tem três? Vamos dar mais uma vasculhada, porque três juntos eu acho muito, né? Vamos. Será que a gente consegue matar mais um aí, lendário? É. Vamos mais pra dentro da floresta. Ali, 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 ah, não, achei, achei aqui, ó. Achou? Ah, pera, não, tem três, é tudo em três, três. Deixa eu ir pra esse lado aqui, vamos dar uma olhadinha. Então tá, então deixa eu, a Pamis, achar alguém. Opa. Opa, ali, ali, um maliquinho, aqui, ó, sozinho aqui, ó. Tem um mago. É um mago, aquele ali? É um mago sozinho aqui, perto de mim. Opa, tá te batendo, é o Beater, é o Beater? Mata, é o Beater? Eu nem vi ele. Aí, 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 fica complicado. Aí, fica muito complicado. A água tá bem ruim. Nossa, foi, a gente fugir. Pronto, agora o Beater tá apanhando. Tem um mago aqui, bem pertinho. Não, mas tem um Goblin dentro da água, a gente podia chamar aquele Goblin ali. Ai, puta. Nossa, esse Beater, ele tá difícil, hein? Ele é muito forte. É, três. Joguei Shuriken nele, joguei especial, tô batendo nele. Ele não cai, né? É, eu tô vendo, desgraça. Ele é muito desgraçado. Morra, Beater. Morre. Pô, morreu. 18 XP, show. Nossa senhora. Deixa eu beber a poçãozinha e vamos chamar aquele Goblin de dentro da água agora. Vamos. Porque esses são os bonecos que mais tem porcentual de chance de ganhar item lendário. Então, venha cá, Goblin. Tá vindo. Meu Deus, nem espera comer, né? Matei sozinho, hein? Tudo bem. Só deixa eu esperar ele chegar aqui. Venha. Teu besouro tá matando, Busty. Matou? Morreu. Eu vi um sinalzinho que morreu. Ah, não, não. Tá aqui, tá aqui. Morreu foi teu besouro. É, morreu foi meu besouro, exato. Deixa eu beber uma poçãozinha. Pronto. Pronto. O arqueiro é mais fraco aqui, ó. Ah, morri. Mata ele, pô. Mata ele, mata ele. Opa, dropou os itens show, hein? Mas não é pra mim, né? Mas é lendário? É roxo. Roxo. Olha só, mais uns itenzinho fácil aí que a gente ganhou. Não é pra gente, mas... Ah, é pra mim até. É pra ti? É pau 98. Tá vendo? Tá vendo? Que desigual isso. Ah, tem um pra ti. Aqui. Ah, não, não, não. É Ranger, não é? É, no seu antigo personagem. É, o meu é Rugi, né? É parecido. Vamos procurar mais um ou vamos mostrar um outro mapa aqui desse? Vamos mostrar outro. Então tá. Então vamos agora andando aleatoriamente, ó. Como eu falei, ele segue um quadrante. Então aqui, ó. Tá vendo que tem um aqui? Tem outro aqui? Vai ter outro logo aqui na frente, gente. E outro aqui, e outro aqui, e outro aqui atrás, entendeu? Então vamos retinho aqui pra gente mostrar o que tem no próximo, além da floresta ali. Ó, gente, eu achei mais um guerreirinho. Eu ainda quero matar mais um. Deixa eu ver a boa opção antes de começar a bater nele. E vamos ver se ele vai dropar alguma coisa show aqui pra gente. Tá me espancando. Aí, errei meu especial. Bate, 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 bate. Isso, 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 isso. Esse carregado é do meu bichinho, não é ele que tá carregando. Isso. Joga o shuriken. Errei. Nossa, ele dá muito dano. É, dá muito dano mesmo. Tem que tomar cuidado com esses guerreirinhos. E é só um bicho, imagina o chefão. Né? É aquele bicho que a gente nem tenta. Pelo menos não nesse level. Mas aí que é bacana, a gente pode evoluir nesse mesmo mapa e conseguir matar. Vamos morrer. Não, só dropou dinheiro, infelizmente. Ah, desgraçado. Pois é, eu queria, eu queria dropar mais coisas lendárias, gente. Sacanagem. Tá bom, então vamos pro próximo mapa aí. Vamos ver o que mais tem ali pra cá. É pra cá? Não, é pra cá. Então vamos lá. E vamos chegando aqui no lado, olha só. Como eu falei, tem uma linha reta só de dungeon em todos os lugares aqui. Você tem que acreditar em mim, gente. Tem que acreditar em mim. Aqui, daqui até o final, depois daqui até o final, daí daqui até o final, monte, monte. Então você pode passar o dia todo aqui brincando em dungeon. E eu ganhei minha cesta de fruta, que eu acabei de pegar. E ali na frente tem moscas e eu não tinha mosca ainda. Sim. Ah, e você tem pra zika também? Tenho pra zika também. A zika tá aqui. Mas eu acho que eu já tinha zika antes, vamos ver. Tá, vamos ver qual mosca que vai ser minha. Meu Deus, tá de fruta, né? Pronto, agora tem uma mosca aqui. Para, morram as outras moscas. Morreu todo mundo. A Pomes disse que viu uma zika, peraí. Eu vi uma zika, não sei se você tem ou não. Qual o nome do... É mosquito, né? Mosquito. Mosquito eu tenho, você já tem? Eu ainda não. Então você vai ter um mosquito agora, deixa eu achar. Você tá dentro da caverna? Eu tô. Deixa eu ir aí, então. Só descer um pouquinho. Tá aqui? Caraca, onde tá você? Tá ali? Olá. Tu me viu? Meu Deus, que bicho é aquele ali? Eu não tô vendo você. Insectoide. Insectoide, meu Deus, nunca vi insectoide aqui. Onde? Ah, é os guerreiros. Provavelmente o chefão vai ser um desses insectoides aqui. Opa. Não, é uma fake, é meio bosta. Porque a gente saiu da mó frenesia de coisa difícil. Então, né? E agora a gente achou aqui uma... Tá aqui dentro. Ah, um mosquito, muito bom. Deixa eu só confirmar se eu tenho um mosquito. É o suquinho, não é? É o blood... Não, quero ver se eu já tenho mosquito. Não, é. Peacock, beater, terrier, coli, lift to run, bunny... Acho que tu não tem. Não tem mosquito? Tu não tem? Nenhum de nós dois tem, então. Aqui, mosquito, tem. Ah, tem, tem. Tenho sim. Então, Pumis, pegue aqui o suco de sangue pra você ir lá e dominar o mosquito. Enquanto a Pumis pega um novo pet, um novo mosquito pra gente, a primeira pessoa que pediu pra ser um pet, no último vídeo, foi o Vinícius Catota. Ui, Catota. Sim, Catota. Que ele disse que queria ser o babuíno, então tudo bem, vamos lá. Parabéns. Você, parabéns, ganhou. Lembre-se, pra ser um pet, você tem que ser a primeira pessoa a pedir e tem que dizer o nome do pet. Sim, não é qualquer um. Não pode dizer qualquer um. Tem que ser específico. Cadê o Monkey? Monkey. Agora tem a zica. Parabéns, Pumis, agora tem uma zica. Se você quiser ser a zica da Pumis ou qualquer outro desses bichinhos aqui. Sim. Caraca, cadê o Monkey? Meu Deus, é o babuíno. Mosquita Monkey aqui. Monkey, parabéns, agora não é mais Monkey. Agora vai ser Neyme, Pet, Vitinho. 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 Catota, né, já que é. Vitinho Catota, bem-vindo à série. Você é o nosso novo macaco babuíno. Yeee. Yeee. Muito bom, muito bem. Então, Pumis, já que a gente chegou aqui, já estamos conhecendo o mapa, vamos procurar o chefão desse lugar. Bora. Então, Pumis, lembrando que a gente passou por uma dificuldade enorme pra matar só os soldados, nem tentamos ver o chefão, porque seria uma vergonha. E agora a gente tá ali no chefão de um lugar do lado, do ladinho desse, e que é branco. Entendeu? Que é o level fácil. Ou seja, se a pessoa tivesse um level baixo, esse aqui seria um bom desafio, uma boa quantidade de XP, mas provavelmente pra gente vai ser bem tranquilo. Você tá aqui, já? Tô aqui com o Gabriel Batata. Então, vamos ver o icono, quanto tempo que ele dura. Ah, é o sectoid lá. É, ele, exato. Ó, caiu. Ó, pior que ele tá resistindo bem aí. Tá, tá. Ih, quase me matou, até bebendo uma poção. Eu achei que não ia ser fácil assim, não. É, eu pensei que ia ser bem mais fácil, tá? Tá achando, ah, vai ser molezinha. Mas ele cai fácil, esse cara aqui. Eu já percebi ele, tipo, ele é fácil de derrubar. Aí ele, ó, derrubou, pronto. Nossa. Deu medo. Aí, aí, pavorou. Até bebi uma poçãozinha, porque apesar de ser branco, tá bom. Aí deu aquele nervoso, né? Aí, 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 aí. E o Vitinho, o Catauta aqui, tá enchendo ele de porrada. Meu batata aqui, ó, o Gabriel Batata. Gabriel Batata, é o teu? Bateu. Bateu. Joga o Shuriken. Deus, ó, o Gabriel Batata só tá morrendo, hein. Pois é, o Vitinho e o Catauta também. Só não tá resistindo bem. E o Vitinho e o Catauta é level 32, hein. Eu vou, eu não vou. Caiu, caiu. Tomar poção, não tá fácil. Nossa, casa. Outra poção tem que tomar. Senhor. Será que tá difícil, cara? Vai, bloqueou. Bem mais do que eu pensei. Só bloqueou. Bem mais do que eu pensei. Eita. Sabe até bloquear, desgraça. Ó. Derrubei. Judia, castiga, castiga, castiga. Joga o Shuriken pra fugir. Rola. Rola. Derruba. Caiu não. Caiu agora. Ai, ai, ai. Tô desviando, tô desviando. Tô tentando desviar. Apunhalou, apunhalou no chão. Tô tentando desviar. Aí, caiu. Joga o Shuriken. Joga poder. Joga mãe. Joga tudo. A vida dele tá menos da metade já, Poms. Oh. Ai, bora, bora, bora. Tá chamando. Tá chamando. Nossa, gastei especial. É a marca do chão. Joga o Shuriken. Caiu. O nome dele é Icono. Olha só, Icono. Eu realmente te subestimei. Olha, Icono. Você não é tão fraco, não. Então não é só pra level baixo que isso aí seria um desafio, não. É, não, não. Só que esse vai dar pouco XP porque é branco, né? Sim. Ai. Caiu. Cancelou o especial. Achei que eu ia cair. Pessoa que ia falecer. Tá bloqueando a desgraçada. Opa, rolei. Caiu de novo. É agora, é agora, é agora. Levantou ainda a desgraça. Puta, aí, ó. É agora. Morreu, show de bola. Olha, 62 XP, dropou uma alma level 32, bom. Tem um espírito ali, né? É, e também dropou um Iron Great Axe pra pâmese aí. É normal, bem básico. É, enfim. É. Mas então, pessoas. O que eu queria apresentar mesmo é esse mapa. É ótimo de upar. Ele tem muita quest. Variedade gigante de mapas. Então você consegue ir do level 1 ao level 100 nele bem tranquilamente. Você pode ficar aqui o dia todo brincando nas quests se você quiser. Muitas. E só pra finalizar o vídeo, eu queria mandar um beijo aí pra um inscrito que é o Diogo. Diogo. Fernando. Fernando. Ele se inscreveu há pouco tempo e disse que só procurou o download do Cube World, achou o nosso canal e se inscreveu. Olha, é isso que eu quero como YouTube, sabe? de poder fazer um conteúdo que as pessoas olhem e digam, poxa, olha que bacana o canal. Eu quero continuar seguindo, não quero vir aqui só pra ver um joguinho ou só um download, sei lá. Sim, é, continua acompanhando a gente. Então, Diogo, seja muito bem-vindo. Você e todo mundo aí que tá se inscrevendo. Tem bastante gente se inscrevendo no Cube World. Então, todo mundo muito bem-vindo. Então, espero que tenham gostado do mapa. A seed dele tá na descrição aí pra vocês quiserem copiar e colar. E se vocês souberem alguma outra seed de boa de upar ou que tem alguma coisa que vocês queiram que a gente revise, comenta aí também, vai ser bem-vindo. Então é isso, né, Pames? É isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.